E aí Tá piscando, tá gravando Tavares na área Vamos subir aqui agora Vou testar esse microfone aqui Porque tava pegando muito vento no primeiro vídeo Vamos ver se vai ficar bom dessa vez Vamos ver se vai ficar bom E tá cheio de trânsito Vamos lerdeza Vamos entrar aqui no meio Bora Vamos que vamos Vamos buzinar né Porque Os caras andam Parece que um carro quer beijar o outro Olha lá Vamos que vamos Vamos que vamos Ninguém respeita Nossa Tá complicado hein Aconteceu alguma coisa ali Aconteceu alguma coisa ali hein Parece que tem polícia Eu acho que nem a polícia tá conseguindo subir Nem a polícia tá conseguindo subir É geralmente não é assim esse horário aqui Sabadão Alguma coisa deve ter acontecido lá em cima E aí pessoal O que vocês acharam do primeiro vídeo A tendência é só melhorar Senhorita Tavares aqui na garupa Mais tarde logo tem um show de reggae Robot Design Centro de Ribeirão Pires E a gente vai colar Vou ver se eu consigo filmar aí O rolê até Avisar do Doce em Ribeirão de Pires Onde que vai ter o show Talvez eu filme até um pouquinho do show Pra ver Se fica bom Dá a seta pra entrar aqui né É o trânsito tá feio lá pra frente Noite de sábado tá boa hein Clima quente O rolêzinho mais tarde E o farol não abre Olha o busão ali ó Faz tempo que eu não pego um desses Depois que comprei a moto Nunca mais andei de ônibus Nem de trem Essa foi a intenção né Vamos que vamos vai Não dá pra esperar tanto Acelerar que senão nós vamos chegar atrasado Já tá atrasado Vai chegar mais atrasado ainda Valetinha Todo mundo quer entrar Ninguém quer esperar a sua vez Nossa que novinha hein Novinha sensual ali atrás Tá ouço Cheio dos trânsitos Tem que passar esse ônibus aí Senão ele vai atrasar Não passa o ônibus Quase chegando aí pessoal Vou encerrar o vídeo Tavares vai encerrar o vídeo Ó tem até um dog agora aqui hein Vai segurar Isso aí rapaziada Quem curtiu dá um like aí Compartilha Comenta Se inscreva no canal Nossa isso aqui é péssimo Péssimo do péssimo Isso aí é louco Vou buzinar aqui pro Júnior E aí Amém.